Fala galera, beleza? Se você chegou até aqui, eu acredito que você já assistiu a parte 1 desse vídeo, onde eu mostro o começo de tudo, né? Se você ainda não assistiu, tá aqui no card a parte 1 desse vídeo, tá? Que é pra você aprender a exportar os dispositivos e agora você vai aprender a fazer o backup das gravações do DVR no seu celular. Então fica até o final do vídeo, tem muita coisa boa pra você aqui, tá bom? Então vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você tá no canal TechSeps1 e hoje eu tenho um recado muito importante pra dar pra você. Não desestale o seu i6-6 ainda, tá? Eu sei que ele tá descontinuado, tá? Eu vou te mostrar qual é o substituto dele, quais as vantagens do substituto dele, como que você faz pra gravar as imagens no substituto dele. Então fique até o final desse vídeo que você vai ver muita coisa boa. Então vamos lá! Pra lá bacana! Eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que o ICIC Lite tem, tá? Vou pegar aqui um DVR aqui, já tá aberto. Eu vou jogar uma visualização pra alguns canais aqui. Beleza! Show de bola! Olha só! Peguei aqui alguns canais que estão fora nesse DVR aqui. Então beleza! Se eu quiser fazer aquele lance de gravar diretamente no celular, eu posso, Elton? Pode! Então tô aqui no ICIC Lite, vou te mostrar algumas coisinhas que dá pra fazer nele. Vamos pegar aqui o canal 11. Ah! Outra coisa bacana! E ICIC Lite, pra você poder abrir, tá? A câmera aí, vamos supor, eu quero abrir a câmera e planificá-la maior. Aqui, ó! Se eu clicar nesse ícone ou qualquer ícone desse aqui, eu tenho que dar três cliques, cara! Aí eu tenho que clicar, clicar, desculpa aí, clicar três vezes. Então, beleza! Eu vou aqui, vou fazer o procedimento, ó! Um, dois, três! Ele abre maior, tá vendo? Se eu clicar, um, dois, três! Ele fecha. Diferentemente lá do ICIC 6, que era dois cliques. Esse é três, ó! Um, dois, três! Beleza! Abriu! E aí, Elton, como é que eu faço pra gravar, tá? Então eu vou te mostrar nesses ícones aqui de atalho, bem aqui embaixo, ó! Você tem aqui essa série de ícones aqui, ó! Tá vendo? Essa série de ícones, tá? Você tem aqui o Pausar, que você fecha a câmera, tá beleza? Você tem aqui o Fotografar, que esse de foto, você tira a foto da imagem no momento que tá acontecendo lá. Então é muito importante, às vezes, você abriu a câmera. Tá acontecendo alguma coisa, você pum! Já joga lá, clica e faz a foto. Aqui tá o arquivo de vídeo, isso aqui é o que a gente vai falar muito. Por quê? Porque é esse carinha aqui que vai fazer o vídeo do que tá acontecendo na hora. Se por acaso chegou uma notificação pra você, você foi dar uma olhadinha nas câmeras e viu algum suspeito, você faz essa gravação aqui, que automaticamente não deixa de gravar lá no seu DVR, mas vai puxar aí para o seu celular também. Basta você ter memória pra isso. É muito importante saber que você precisa ter memória pra isso, tá? E aqui eu mudo o Stream. Eu mudo o Stream pra HD, porque ele vai me dar as imagens em tempo real, sem congelamento, sem quadro a quadro, beleza? Consome um pouco mais de banda, mas funciona. Show de bola! Aqui eu tiro foto, tá? Tirei uma foto, imagem salva lá na minha galeria do meu celular. E aqui eu faço um vídeo, é isso mesmo. Eu vou fazer um vídeo da imagem que tá acontecendo aqui nessa tela. Então tudo que estiver passando aqui, eu tô fazendo um vídeo, tô gravando na memória do meu celular. Um recurso muito importante. Vou explicar pra você por quê. Beleza? Vimos aqui então as possibilidades. Caso você tenha uma Speed, você clica aqui que ele abre já todos os comandos da Speed Dome pra você. Show de bola? Então aqui eu tenho alguns ícones que eu quero destacar pra você. Tem muito cara em integrador que ainda não sabe disso, mas olha só. Aqui o E-Sick Lite resolveu o problema, porque muito cliente final tava pedindo a planificação. Eu tenho aqui, ó, 4, 9 e 16 canais. Então eu posso ajustar esse mosaico pra 16, pra 9 ou pra 4. Ele funciona muito bem, tá? Então assim, você não precisa ficar preocupado, porque agora a planificação do mosaico tá acontecendo normalmente. Então vamos lá, Welton. Como é que eu faço pra fazer uma gravação do que tá acontecendo ao vivo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, 1, 2, 3, você já aprendeu junto comigo. Eu vou voltar aqui e vou pegar um canal, pronto. Vou pegar esse canal aqui, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Já tem uma imagenzinha pra gente. Beleza? Peguei esse canal aí que tem uma imagem aqui, tá? Eu vou dar uma borradinha aí só pra manter a privacidade da imagem. E a gente vai pegar o seguinte, eu vou aqui, ó, voltar um pouquinho na linha do tempo. Vou pegar aqui uma gravaçãozinha de agora de noite, ó. Pronto, tá reproduzindo ali uma gravação anterior. Como que eu faço um vídeo pra jogar isso pra me exportar na minha galeria? É só clicar aqui. Ele vai fazer um vídeo da gravação que tá ocorrendo nesse exato momento. Então, eu fiz aqui um vídeo dessa imagem, tá? Fiz o vídeo do momento que eu queria, tá? E aí quando eu terminar de gravar, pronto, terminei. Gravação salva na galeria. Agora a gente vai ver se a gente consegue, vou dar um stop aqui, se a gente consegue puxar essas imagens lá da galeria, beleza? Então eu vou voltar. Então todos os dispositivos, vou clicar aqui, tá? Aqui eu vou falar pra vocês sobre o grupo, sobre câmeras principais. Mas, ó, tá vendo aqui que antigamente a gente puxava aqui direto no E6 as imagens da galeria. Você pode clicar aqui, aqui é a parte de conta, né? Eu incentivo você a vir aqui e criar uma conta, porque aí seus DVRs vão estar salvos. Se você mudar de dispositivo, você não precisa instalar de novo. Isso é bem bacana. É só você pegar e acessar a sua conta que ele já puxa o dispositivo automaticamente. Vou repetir. Se você trocar de celular, você não precisa cadastrar tudo de novo. É só pegar e colocar o usuário e saia da sua conta que ele vai puxar os dispositivos. Tá bom? Então, aqui ele não tem mais essa interface. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pra galeria do celular, tá? Vou pausar o vídeo, vou pra galeria e vou mostrar pra vocês o vídeo lá. Tá bom? Aqui na minha galeria, tá? Galeria do meu celular. A sua... Cada um tem a sua galeria. Mas ele já colocou aqui, ó. Já mostrou pra mim que nessa parte aqui, ó. Onde eu vim em Movies, né? Ela tá salvando no meu celular. Salva aqui. Ó. Já tem o vídeo, os dois vídeos que a gente fez. Um vídeo do ao vivo, tá? E um vídeo ali da gravação. Então, bem fácil. Eu, pra poder compartilhar esse vídeo, o que eu vou fazer? Aqui, pra eu poder compartilhar, eu clico seguro, tá? Eu clico aqui em enviar. E aí eu vou escolher qual a maneira de envio que eu tenho, tá? Então, muito simples. Vou só dar um cancelar aqui. Não é o nosso motivo agora. Então, olha só. Eu pego essa parte aqui, tá? Ele já salvou. Então, se você quiser compartilhar, ele já vai compartilhar os vídeos. Então, a grande função que eu tinha no iSick 6, eu faço também no iSick Lite, galera. Eu também faço isso no iSick Lite. Então, pra exportar gravações, tá aí o procedimento pra você, tá? Espero ter ajudado você nesse vídeo aí. Não fique com medo do iSick Lite. O iSick Lite tem suas funções também, tá? Então, antes de desinstalar, não desinstale o iSick 6, tá? E compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui nesse canal. Dá muito like aqui nesse vídeo. Se você precisa, dá muito like nesse vídeo aí. Porque a gente vai fazer esse canal crescer com certeza, tá bom? Então, se inscreve aí. Não deixe de se inscrever nesse nosso canal. E compartilha esse vídeo com a galera. Compartilha no WhatsApp. Compartilha no Facebook. Compartilha esse vídeo pra quem precisa aprender um pouquinho mais sobre o iSick Lite, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço.